Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula! Hoje, na nossa aulinha de natureza, nós iremos falar um pouco sobre animais domésticos. Mas o que são animais domésticos, Tia Lili? Eu vou explicar direitinho para vocês. Animais domésticos são aqueles animais que a gente pode criar, que a gente pode ter eles na nossa casa. Como, por exemplo, o cachorro. Muita gente hoje cria cachorro, porque o cachorro é um animal muito amigo, como todo mundo diz. Ele nos dá carinho, nos dá amor. E fora que é uma ótima companhia, né gente? E às vezes muito travesso, muito divertido ter cachorro em casa, não é? Como ele não faz mal para a gente, ele não é um animal agressivo, nem nada, a gente pode ter ele em casa com a gente, tá certo? Podemos também criar passarinhos, né? Mas apesar que eu não gosto muito, eu prefiro ele solto na natureza, mas é um animal que também a gente pode criar com todo o amor e carinho, com toda a organização, a gaiola, a vi bonita, espaçosa, para que eles possam voar, porque eles são animais que voam. Mas é um animal que a gente pode criar em casa também, tá certo? Vamos falar desse aqui agora. Esse aqui também é um animal muito bacana da gente ter em casa. Ele é muito calminho, ele é muito carinhoso, gosta muito de carinho. E não nos ofende, ele não faz mal para a gente, não é agressivo, né? São animais domésticos, são animais tranquilos da gente criar em casa também. Esse daqui, que é a galinha, é outro tipo de animal doméstico, né? A gente também pode criar galinha em casa. O ideal é que seja no local apropriado, porque ela faz muita sujeira. Então, dentro de casa, é mais difícil. Quem tem um quintal, aí pode criar galinha, consequentemente seus pintinhos, que vai sempre nascendo, não é? É muito bacana também. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Na minha casa já teve quase todos esses aqui que eu falei. Só nunca criei passarinho, tá? Mas já criei galinha, já criei gato, já criei cachorro, já criei pintinhos. É muito divertido. Mas hoje em dia, pela correria do dia a dia, eu não posso dar tanta atenção para eles. Então, eu preferi não ter mais. Eles já morreram, né? Já passou muito tempo. Eu era criança quando tinha todos esses animais. Aí, hoje eu prefiro não ter. Mas eu gosto muito de todos eles, tá certo? Outra coisa também que eu quero falar sobre animal doméstico. Existem animais muito grandes. E por quê? O cavalo, por exemplo, é um animal muito grande. Dá para a gente criar cavalo dentro de casa? Não. Mas é um animal doméstico também que a gente pode criar. Mas tem que ser em um local apropriado. Para que ele possa correr, para que ele possa ser muito feliz. Já imaginou um cavalo dentro de um quarto? Não dá, né, gente? Então, para a gente criar um cavalo, a gente precisa ter um local ideal para eles. A mesma coisa é a vaca, o bezerro. Tem muitos outros animais que a gente pode criar. Mas por eles serem muito grandes, precisa de um local adequado. Aí, agora eu quero falar aqui para vocês. Eu quero que vocês pesquisem, tá certo? Existe um animal. É um tipo de rato, tá? Porque rato é um animal doméstico. Mas é uma espécie, tá? Não são todos, não. Já imaginou a gente pegando um rato de esgoto? Não pode, né? Ele vai trazer doença para dentro da nossa casa. Então, não podemos criar qualquer tipo de rato. Mas eu quero que vocês pesquisem qual é o rato que a gente pode criar em casa. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre animais domésticos. Animais fofinhos que a gente pode criar na nossa casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também na próxima aula. Um super beijo! Tchau! Tchau! Tchau!